Não é só você que sabe mexer com peças de a três Agora é minha vez de te mostrar O real poder da manipulação Minha vez de julgar, mostrar que eu também tenho minhas ferramentas Que a arma mais forte é a violência E se eu sei usar bem, eu espero que entenda Sempre há uma maneira de trapacear Eu vou, mas do jeito mais fácil, sabe? Eu não gosto de só Se quiser selar um contrato, eu vou te usar no favor Fica alianças pra um objetivo, mas só até conseguir que eu preciso E então cumprir com o resto do trato, não vou Tô, eu faço a frente de você, prova disso aqui Eu sei que você, enquanto você não me conhece Eu sou pretor, que você ama tudo o que vai acontecer Teste de sobrevivência, você foi minha marioneta Eu ainda tô, eu sou no que que você vai fazer Seguindo um rastro falso no caminho que eu criei Se quiser me engorrar lá, tem que saber mais do que eu E é isso que difere um mero frio de um rei Nesse jogo, meus piores são melhores que o seu Na minha jogada, quando eu deixei que mate, cheque mate Kakeruri, o meu rei, uma jogada de vencer o seu próprio jogo Eu te dei cheque mate, cheque mate Eu descobri quem é a sua protegida Rapazes, peguem a gasolina, é hora de brincar Quem é o mandante da sua turma, é melhor me falar Garanto que uma hora ou outra ele aparecerá Pede pra uma dica, eu voltaria, se casa que acontecesse Se eu me bebe, se socorro, ok? Eu enroquei de novo, cai na medilha, pensei que tá no controle E você foi feito de bobo Fica pela pavela, se eu posso resploder com dobro Nunca pangas, eu derrubo com pouco mais do que o soco Eu decidi que acabasse assim E só pra só saber, quatro contra um é pouco Eu te farei, senti medo, se eu vou parar quanto Essas vivantes de desespero Eu disse pra humanidade, funcionava desse jeito Eu sou um animal de violência, desacorda de seu reino Bateando seu poder, o tamanho do seu espírito Olha pra mim, deixe-me ver sua cara Juro que tô me esforçando, mas eu não senti esse medo que cê tanto fala Já que você diz que não sou metrota Te mostro que você também é humano Você só não apoia o suficiente Então continuo socrando e socrando Então seu olho fica roxo e seu sangue jorra Enxerga o seu medo enxergando Aí eu não cujo que eu taca dois patos à frente de novo Pois todos sabemos que Nesse jogo meus peões são melhores que o seu Vira minha jogada quando eu der cheque, mate, cheque, mate Aí eu não cujo que eu taca outra vez E em todo meu jogo só eu darei cheque, mate, cheque, mate Nesse jogo meus peões são melhores que o seu Vira minha jogada quando eu der cheque, mate, cheque, mate Aí eu não cujo que eu taca outra vez E em todo meu jogo só eu darei cheque, mate, cheque, mate Eu não vou pedir desculpas por te usar Mas eu prometi, sempre assim será Te proteger toda vez que você precisar Essa dor no peito não precisa mais carregar Uma boa pia até o final Pode descansar, chorar no meu peito Que continue assim desse jeito Você será minha peça principal